Bem-vindo a todos a mais um programa do Classe A TV. Estamos hoje aqui recebendo o nosso queridíssimo amigo, empresário e socialite Marcos Rolim. Obrigado, gente. Boa tarde. Queria agradecer a todos vocês por estar com a minha presença aqui. Seja muito bem-vindo, Marquinhos, aqui ao nosso canal. E vamos falar com o Marquinhos aqui sobre sociedade, sobre novidades, sobre lançamentos, sobre empresas. A gente que é amigo há tanto... Quanto tempo é, Marquinhos? Não vou falar de tempo, não, porque... Eu acompanhei sua carreira desde o começo. Faz tempo. É. É mesmo, foi desde o começo. Desde o começo. Eu fiz o lançamento com você na minha loja. E fotografia de todos os arquitetos da Casa Cor. Foi, foi. Ali que você despontou a sua carreira. Foi, foi, foi. Realmente foi desde o começo. Era o que despontou, que todos os arquitetos da Casa Cor, me contratou. Foi, foi. Todo mundo ficou lindo. A sua foto, realmente, quando a pessoa bate uma foto, muda completamente. Foi uma... Até quando eu encontrei ontem lá na Sacaro, Guilherme, né? É. A Guilherme ficou com... Guilherme está com a gente, está falando. Ele ficou comentando sobre várias coisas. Eu falei, não sei o que, mostrando o vídeo a ele. Foi muito rápido, está entendendo. Porque, assim, fui com a mamãe, foi quando ela pensava, só a família. Porque eu convidei um monte de gente, porque eu fiz convidão, com medo. Porque ela era construtora, não sei o que, vou passar um monte de obra. E é perigoso a pessoa de idade. Um ano sem a mamãe sair de casa. Ah, um ano? Um ano que ela... Aí saiu ontem. Confinada. Ela disse, meu filho, eu quero ir para a porta no domingo. Eu não posso lhe levar, mãe. É perigoso. Sempre, sempre, com medo. Até eu levei. Eu te arrezeite tanto. Eu disse, meu Deus do céu. Se ela pegar alguma coisa, eu vou me perdoar pelo resto da minha vida. Mas, graças a Deus, tem tudo certo. Foi um sucesso. O seu vídeo, todo mundo tem cantado. A pessoa que fez o salgado, os doces lá, todo mundo. Paula, da Vila Naro, todo mundo tem cantado com as coisas. A loja nova. Quando você sai da diplomata, quando você olha aquela loja imponente. É uma loja que não tem nem na Gabriel. Você não acredita, como uma loja em Recife hoje com a dela não tem. E é o chá, a educação. É linda. Porque ela tem os filhos. Todo mundo lhe recebe muito bem. Tem vários vendedores lá que são excelentes. Uma é dela, Danilo. Tem mais duas moças que são muito boas também. Aí, vale a pena você conhecer. E o pessoal está investindo muito na pandemia. Hoje, a casa é um bunker. Porque todo mundo está reformando tudo hoje em dia na casa. Não tem quem não esteja reciclando. Ou compra alguma coisa. Todo mundo estava em casa comprando tudo pela internet. Aproveitando para mandar um abraço pessoal da Vila Naro, da Sacaro, né? Que nos acolheu tão bem ontem lá no evento. Foi muito bom. Eu fiquei muito emocionado. Foi uma coisa rápida. Você fica com muito... Assim, tudo com muito bom gosto. Como sempre. Tudo que você faz é com muito bom gosto. Sua mãe também maravilhosa lá. Foi quantos anos que eu marquinha o que ela fez? 79 anos. Você está super bem. Está. A tua idade que ela tem. Ela está com problema de demência, está entendendo? Que Parkinson. Mas assim, está tudo controlado. Porque a doutora não está aumentando mais. Está estacionada. Sim. A estacionada... Várias pessoas, vários amigos meus que os pais tinham isso, já foram na frente. Porque não tinha um médico tão bom. Primeiramente, Deus. Mas tem que ter um bom acompanhamento com a doutora Silva Laurentino e a doutora Carla Nubia. São das melhores daqui de Recife. Como tem os melhores médicos daqui. Eu faço o maior sacrifício. Mas lembro que o melhor. Procuro ver o melhor que tem. Tem três. Mas dos três, qual o melhor que tem? Eu procuro ver e vejo. Aquela pessoa ia ser. Ô Marquinho, e o que é que a gente pode falar sobre o mercado de luxo? O mercado de luxo, assim, as pessoas pensam que o mercado de luxo parou. Mas não parou. Em São Paulo, você vê... Você não tem o que fazer. A culpa no bolso, sapato. Mesmo que você não tenha muito onde usar. Mas todo mundo comprou muita coisa. Até eu que não sou de gasto, mas que eu me retraí mais. Você vai puxar, você termina comprando alguma coisa. Você vai ali, compra alguma coisa. E eu acho que esse mercado, que é um mercado do público de altíssimo poder aquisitivo, eles realmente não têm uma retração. Porque, como você falou, em época de pandemia o pessoal não está saindo tanto. Mas eles querem comprar um produto novo. Faz uma compra pela internet, uma negociação online. E eles querem usar aquele produto para postar nas redes sociais. Você nem precisa sair de casa. Ali em casa mesmo, você pode mostrar um cenário instagramável. E dali você faz a divulgação de uma bolsa nova, um relógio novo, uma camisa, um sapato. E assim por diante, uma pessoa como você que conhece esse mercado tão a fundo, que nós já pudemos participar daqueles grandes eventos que aconteciam na Armani. Era a Armani, na Armani, foi na Gucci. Aí depois, a Doutor Cavada me chamou e a Mercedes. Aí eu digo, é muita coisa também. E assim, eles davam os convidados. Eu digo, eu tinha que levar um pouco, o povo brigava, eu quero ir para tudo. Não pode, cada um é 70, 80 pessoas. E teve um que disse, não, não pode ser assim, vai ser só um almoço para 20. E o resto do povo ia fazer o quê? Cancela. Porque quando você é a doença, ninguém sabe. A baluma fecha, todo mundo quer ir. É, o pessoal quer, todo mundo está na... O pessoal quer glamour, só quer brilho. Então não adianta, quando você é a doença, você quer que eu quebrei, todo mundo, não dá nenhuma ligação. Mas é uma festa, todo mundo aparece. Mas não estou, não é verdade. A sociedade, é. É, é assim. Então, eu tenho que me acostumar a aceitar as pessoas como são. Todo mundo vai ficar sem falar com ninguém. Mas Guilherme estava no outro lado, 30 de ano, né? Carlos Augusto Lira também ia, mas não pôde ir. Eu contei assim, pouquíssimas pessoas, tá entendendo? É só a família, os netos de mamãe. Meu irmão estava viajando, não pôde ir, mas assim, os meus sobrinhos foram. Outros estão viajando também, estão morando fora do país. Aí, muita gente não pôde ir. Mas foi assim, um negócio requintado e fino para poucas pessoas. Foi ótimo. Ô Marquinho, e como é que se sucedeu aqueles acontecimentos ali no Rio Mar, que eu sempre lhe via? É. Queria falar um pouco sobre o mercado, né? Olha, na Armani, a gente, não, quem que me conduzou primeiro foi uma vendedora. Isso é seu aniversário. Quem é para a cadeia de sábado, minha filha não gosta de shopping esse sábado, mas eu vou. Aí, por ela, eu fui. E ela, porque eu comprei um bolo. Aí, desse bolo, aí, no outro ano, eu disse, convidei 70 pessoas. Aí, eu fui no sul. Lá na Armani, que cabia. E cabia. E trava, falava, saia. Mas a gente fazia lá no corredor, né? Não. Aquele evento mesmo que a gente estava lá. Prontamente. Trava a cadeia no corredor e tudo. O desfile era no corredor e dentro da loja era... Até uma vez, eu estava meio assim, meio adoentado, filho, eu digo, eu tenho de ir. Porque toda a data da Armani veio. Eu digo, eu peguei logo dois remédios para dormir, para ficar mais calmo. E recebi todo mundo. Eu vou chegar e disse, boa tarde. Boa noite. Muito obrigada. Agradecia. Até os presentes, a pessoa segurava. Era pesado para mim. Mas foi muito bom. Eu me lembro que a Armani fez aquele almoço também lá na... Pobre Juan. Aproveitando para mandar um abraço aqui para a Roberta Juna. Estava lá presente também com a gente. E realmente eram uns eventos, assim, fantásticos, né? Era até outro meu susto. Como o negócio cresceu de uma forma tal, que eu devia fazer. Eu saio do Arruda daqui a pouco. Porque era tanta gente me ligando. Gente que eu não convidava. Que de repente a pessoa... E cara de pau. Eu disse, conheço o mundo. Intimidade. Era Marquinho. Marquinho, intimidade é intimidade. E Valdo se jogando. É. E a gente me ajudou muita gente, está entendendo, assim. Que não era muito conhecido. Mas só em ir, o povo já se sentia, já... Assim... Já chegava junto, já pegava a luz, né? Pegava... Para bater uma foto. Eu disse, pelo amor de Deus. Tá bom, não estou querendo não. Porque eu sabia. Eu digo, não mando para jornal nenhum. Porque... E mandar para um, não mandar para os outros. Aí você briga com todos. Aí os colunistas já ficam ensilmados, né? É, ficam ensilmados. Porque ele não mandou para mim, ele mandou para o outro. Porque ele não foi culpa minha. O Marquinho, e o mercado imobiliário? O mercado imobiliário está crescendo muito. Estou impressionando. Você não... Outra coisa. Você não consegue comprar carro. O meu carro bateu, faz três meses que eu quero comprar o carro e não estou conseguindo. Ele está adulando. Parece que você vai... Você vai... Não vai pagar. Porque não tem carro para vender. O... Aí o sedã. Não tem... Tem que fazer lista de espera com o novo carro que saiu agora também. Tudo está diferente com essa pandemia. O povo está gastando mais o dinheiro. O povo está com medo. O povo está dando tudo que tem nessa vida. Porque quer viver o momento para não saber como é que vai ser o amanhã. É. Você tem que pensar no futuro, né? Falando de futuro. O que é que nós podemos esperar? De Marcos Rolim. No top evento wedding day. No shopping plaza. Naquele shopping charmosíssimo. Super elegante. Em Casa Forte. Você acertou como nunca. Porque Casa Forte é o PIB de Recife. É um lugar que tem mais cultura. E as pessoas que tem Casa Forte não frequentam Boa Viagem. Mas em Casa Forte eles vão prestigiar. Não é para todo mundo que vai estar ali. É uma pessoa assim. É especial. Todo mundo em Casa Forte vai para o shopping e vai conhecer esse evento. É. Realmente. Acho que você acertou como nunca agora. Marquinho. Não. Porque vai ser muito bom para vocês. Vai ser o deslanchar de tudo. É mesmo. Vai ser um boom essa festa. E quem não for vai ficar assim triste. Porque perdeu um negócio desse. Poucas festas de Recife, gente. Vai ser tão boa feita essa. Inclusive eu vou estar lá. Com o nosso top. Obrigado. Acessor. Colunista. Vai estar arrasando lá. No shopping plaza. Em Casa Forte. Marco e Rolinho. Um amigo de tantos e tantos. Do coração. Inclusive eu considero muito Marquinho. Porque ele era muito amigo também da minha mãe. E eu até me emociono quando eu te vejo. Eu sei. Ontem eu vi. Quando ele vem falar eu digo. Por favor não fale não. Que eu não posso me lembrar não. Eu realmente gostava muito dela. E Marquinho foi um prazer estar contigo aqui. Muito obrigado. Adorei ele receber. Desculpe se eu não dei assim. O que você merecia aqui. Porque eu nunca fiz uma entrevista assim. Para mim. Até na primeira. E não é tão fácil para mim. Eu não sei se eu falei bem. Ou falei errado. Mas eu falei bem. Você arrasa sempre. O que eu puder fazer eu faço. Marcos e Rolinho. Marcos e Rolinho com a gente. Curtam. Compartilhem. E sigam o nosso canal. Porque juntos somos mais fortes. Exatamente. Obrigado Marquinho. Você com o Fabinho. Pode contar comigo. Valeu Marquinho. Obrigado. Marcos e Rolinho com a gente. Marcos e Rolinho com a gente.